Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui no canal, tá? Hoje estou começando um vídeo de provador um pouco diferente, né? Porque estou aqui no hotel, resolvi trazer o meu tripé e botar essa gravação pra jogo aqui no hotel mesmo, tá, gente? Gente, hoje a gente vai ver o provador da Renner, tá? Um provador só de vestidos, cheio de vestidos lindos, maravilhosos, incríveis. Eu estou amando fazer esses vídeos, né, de temas, né, temáticos aí, só de vestidos. Eu quero fazer um só de calça jeans, só de shorts jeans, então assim, fazer vídeos mais nesse sentido, tá? Conta pra mim qual item vocês querem ver, tipo, Karen, eu quero um vídeo só de calça jeans. Karen, eu quero um vídeo de uma peça, quatro looks. Tudo isso eu vou poder fazer no provador pra vocês, tá? Então hoje o vídeo vai ser só de vestido, tá bom, gente? Não se esqueçam que nós temos vídeo todos os dias aqui no canal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, às 11 da manhã. Terça e sábado a gente tem vídeo de looks no provador, quarta e domingo a gente tem vídeo de sapatos, tá bom? E o restante dos dias temos vlogs por enquanto, tá? Em breve a nossa programação no canal vai mudar, mas eu venho avisar tudo aqui pra vocês. Então bora parar de conversinha e vamos para o provador de hoje. Olha esse, é a Collection. Não é muito minha vibe também porque é muito larguinho, ó. Acho que eu não gosto muito não, tá vendo? É o modelo dele, tá, gente? Então assim, não é porque eu tô apertada ou porque não sei o quê, acho que esse é o modelo dele mesmo, tá? Ó, não tem preço. É da Collection, isso tá sem preço. Mas ele é lindo nessa vibe agora que tá super na moda, né? Bonito aqui, ó. Com esse fluido embaixo. Duas camadas, três aqui, ó. Três camadinhas. Dá um pouco, dá mais fluidez, né, pro vestido. Ele acaba ficando mais lissadinho aqui. Um pouco só, né? Não muito. Mas não é o meu estilo de roupa. Eu queria já logo que ele fosse mais apertadinho aqui em cima, né? Vocês sabem que essa é a minha vibe. Minha vibe é do apertado. Não, do acinturado, eu diria. Não sei se tá grande pra mim. Acho que não. Eu acho que é essa ideia do vestido mesmo. Essa ideia de ser algo mais larguinho, mais confortável mesmo. Tem essa manguinha bufante que eu achei bem linda. Tem esse decote aqui, bem bonito. Essa gola também, que eu gostei bastante, ó. Me agrada muito essa gola. Dessa maneira, assim, bem bonita. Mas ele é muito largo pra mim. Não é um modelo que me satisfaz, assim. Tipo, ah, eu vou usar, eu usaria, sabe? É bem isso. Não é o meu estilo. É esse que lindo. Poderia ser cores vibrantes, que aí estaria na minha paleta. Esse aqui dá certo pra Bruna. Quem viu eu fazendo a coloração pessoal dela? Essa é a paleta de cores dela, da minha mãe também, gente, ó. Mas é lindo. Eu gostei muito. Achei lindíssimo. R$ 139,90 da Blue Steel. Olha que fofo. Pouco apertado aqui no seio, mas muito lindo, ó. Tem uma, duas, três, quatro cores diferentes. Tudo puxado mais pro Candy Color, né? Dessas cores mais clarinhas aí, que são os Tolls Pastel. Olha isso. Achei muso maravilhoso. R$ 139,90. Usaria. Sim ou com certeza, sim. Apesar de estar fora da minha paleta de cores, eu usaria, gente. Sério, usaria horrores. Ó, tô num provador aqui que tem um monte de caixa. Olha só. Lindão. Gostei. Tá aprovado. Vou chegar pertinho pra vocês verem as cores, ó. Na hora que vagar o provador aqui do lado, eu vou pra lá. Olha isso. Muito lindo. Ó, não dá pra ver ali, né? No cantinho. Vou mostrar aqui, ó, pra vocês. Mais de pertinho aqui, nesse mesmo, ó. Pra vocês verem a cor. Eu achei bem bonito. Vocês usariam. E o preço também achei ok. R$ 139,00. Ó, esse aqui também é da Marfino. Isso tá R$ 179,00. Não gostei muito, porque não é acinturado, né? Vocês já sabem. Aí tem esse detalhezinho aqui, ó. Mas ele tá bonito também, gente. Não achei feio, não, ó. Tem essa barrinha diferenciada aqui. Achei bem legal. Não achei feio, não. O preço não tá muito, tá meio salgadinho, né? Mas, ó. Ele tá bonito. Tem uma estampa bonita. Vou mostrar a estampa aqui dentro pra vocês. Hoje o shopping tá lotado, gente. Tá tendo liquidação da Renner. Então tá bem cheio. Ó. Olha que lindo. Tem uma estampa. Eu acho que é uma banana. Parece uma banana, gente. Mas não é, não. Acho que é folhas, né? Enfim. Parece uma banana, mas não é. Ele é vermelho. Também está dentro da minha paleta de cores. Mas eu não amei, né? Não é porque tá dentro da minha paleta que eu vou amar. Né? Obrigatoriamente. Mas eu não, assim... Eu usaria. Sou assim, ah, cara, só tem esse vestido pra você usar na vida. Se eu uso, eu uso. Mas não é do meu agrado, tá? Não é o meu estilo. Não gostei muito. Não achei que ficou tão lindo no meu corpo. É isso. Achei lindo. Mas não fechou. Olha aqui. O rolê aqui do lado. Não fechou aqui, ó. É PP. Só que não fechou em mim. Poxa vida. Porque eu achei maravilhoso. Tinha que pegar um P. Pra ver se daria certo, né? Mas, ó. Tá aberto, gente. Tô toda aberta. R$179,90. E é da Blue Steel. Olha que lindo. Embaixo aqui. Maravilhoso. Daqui pra baixo. Daqui não rolou. Vou ter que pegar um P. Pra dar certo. Porque eu peguei o PP, ó. Não fechou. Tô aqui. Praticamente nua. Brincadeira. Brincadeira, né? Mas olha que lindo que ele é. Ele é bem lindo. Eu gostei muito. A estampa é maravilhosa. Pena que ele não fechou aqui. Dá pra vocês verem, ó. Tá bem aberto, ó. Não fechou aqui no seio. Talvez eu tenha engordado um pouco. Quando eu engordo, aí dá uma aumentadinha no seio, né? Mas tudo bem. Olha que lindo. Maravilhoso. Tem um fluido bem legal, bem lindo. Tô apaixonada. Pena que ele ficou o quê? Pra mim, ele ficou grande. É pequeno, né? Mas que ele é muito bonito. Ele é. Tô apaixonada, sim. Usaria super. Eu queria ver o preço dele aqui. Mas assim, estamos numa linha tênue entre ver o preço e eu ficar pelada, entendeu? Mas é R$179,00 mesmo, se não me engano. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui do lado de cá. É, R$179,00, gente. Tá certo o preço. Falei o preço certinho pra vocês. Pena que não me serviu, né? Mas que é bonito, ué. A estampa também é bem bonita, ó. Um azul bem bonito, com várias camadinhas ali, babadinhas. Um azulinho de vestido. Esse aqui é da Cortelli. Cortelli. Não sei como é que fala. Nunca vou saber. Ó. Um estampadinho. De rosa. Também tem uma barrinha ali, ó. Bem bonitinho, que dá uma fluidez. Ele não é tão longo, ó. Ele fica ali no meio da canela, mais ou menos. E eu gostei. Achei que ficou bonito. Gente, eu realmente dei uma engordada. Eu gostei. Tá dando uma apertada aqui nessa região, né? Aí eu já sei que eu dei uma engordada. R$179,90. Já falei a marca, né? Cortelli. Ó. Eu gostei. Achei bem bonito. Eu usaria no meu dia a dia esse. Apesar dele ser mais soltinho, ele dá uma impressão aqui, ó. Sei lá. Acho que por esse corte, ele dá uma impressão de ter uma cinturinha, assim. É. Tem uns modelos que eu gosto, tem outros que não, né, gente? Esse aqui eu já usaria. Não descartaria pra sempre da minha... Do meu guarda-roupas, não, ó. Bem bonito também, ó. Tá dentro da minha paleta de cores, um rosa, assim, né? Bem bonitinho. Um rosa mais vibrante, no caso. Que é dentro da minha paleta. E eu achei bonito. A maioria dos vestidos aqui estão R$179, né? Não tá, assim, com um preço tão baratinho. Mas porque não é liquida também, né, gente? É tudo já coleção nova. E aí, gostaram desse? E aí, esse que coisa mais linda. Também é da Blue Steel, gente. Tem uma fenda aqui na frente, ó. Bem na frente. Ele é bem fluido. R$159,90, ó. Muito lindo mesmo. Ó, da Blue Steel. Agora eu tô lembrando de falar pra vocês, né? Qual que é a marca, ó. Olha como ele é lendinho, de botãozinho. Tem essa manguinha aqui. Coisa mais delicada da vida. Gostei bastante. Achei que ficou bem, né? Tá cinturadinho. E aí? Ó. Tem uns botõezinhos bem lindinhos aqui. Tem essa abertura na frente. Maravilhoso de lindo. Não tem nenhum que eu provei até agora que eu não tenha gostado. E agora? Olha que muso. Mostrando aqui pra vocês, aqui na parte de dentro. Ó. Lindo demais. Essa cor também é bem bonita. É azul, tá, gente? Não sei se tá dando pra vocês verem que é azul, né? Mas é azul, tá? Ele é um azul bem... É... Eiaiaco lá. Aquele azul que a gente falou. Aqui deu pra ver mais, ó. O tom do azul. Bem aqui dá pra ver mais. Ele vai meio pros verdeados. Só que não vai pros verdeados. Ele é azul mesmo. Bem lindo. R$159,90. Renner sempre, como sempre, conquistando meu coração, né? E o de vocês também, né? Eu sei que vocês amam o provador da Renner. Acho que é o favorito de vocês, né? Então é isso, meus amores. Mais um vídeo de provador finalizado com sucesso aqui no canal pra vocês. Conta pra mim quais os looks, quais os vestidos vocês mais amaram. Que faz mais o estilo de vocês. Que vocês super usariam aí no dia a dia de vocês. Conta pra mim, tá? Tem vários vestidos lindos. Várias tendências bacanas. Várias cores, né? Que a gente ama aí. Algumas cores. A gente já tinha visto que seria tendência no outono, inverno, na primavera, verão. Inclusive tem um vídeo de cores aqui. Cores de 2021. Se você ainda não assistiu o vídeo, tá aí no canal. É só dar uma procuradinha. Com certeza vocês vão achar, tá? Lá eu falo sobre todas as cores que serão tendências em 2021, tá? Então vocês vão poder conferir todas elas. Não se esqueçam que nós temos vídeo todos os dias aqui no canal. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo, às 11 da manhã. Terça e sábado a gente tem vídeo de looks do provador. Quarta e domingo a gente tem vídeo de sapatos, tá bom? E o restante dos dias a gente tem vlogs aqui no canal, tá? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve porque eu quero ver você fazer isso por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!